Presidente do partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, deu um conselho inusitado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Durante um jantar na última segunda-feira, Valdemar aconselhou o prefeito a evitar bater no presidente Lula e no PT durante a campanha eleitoral deste ano, quando o Ricardo Nunes tentará a reeleição. Segundo a Apurei, o presidente do PL afirmou nesse jantar que o prefeito de São Paulo tem que concentrar os seus ataques no Guilherme Boulos e no PSOL, e não no PT ou no Lula, que são os principais apoiadores da candidatura do Boulos. Porque a rejeição do candidato do PSOL é maior que a do PT e a de Lula na capital paulista. Na avaliação do Valdemar, os paulistanos veem o Boulos hoje como alguém mais radical que os petistas. O presidente do partido de Bolsonaro foi além. Ele avaliou ainda nesse jantar que hoje o PT não estaria tão empenhado em defender o Boulos na campanha, mas que caso o Nunes passe a mirar os ataques no Lula e no PT, os petistas poderiam se empenhar mais e, principalmente, partir para o contra-ataque contra o Ricardo Nunes. Quer saber mais bastidores da política? Acompanhe a coluna Igor Gadelha aqui no Metrópolis.